A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014 já está disponível na internet. O crédito bancário será realizado no dia 15 de agosto e vai contemplar quase 1 milhão e 600 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone.